Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Secretaria Municipal de Educação de Camacuã, através do setor de transporte escolar, informa que nos dias 27, 28 e 29 de agosto, os alunos interessados em se cadastrar no passe livre estudantil deverão comparecer na assessoria de transporte escolar do município no turno da manhã até às 11h30 ou no turno da tarde até às 17h. Dúvidas ou informações entre contato pelo telefone 5136713496. Um homem de 41 anos foi preso na manhã desta terça-feira em cumprimento de mandato de prisão da Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar. O acusado foi preso na Avenida Castelo Branco, em Barra do Ribeiro. Segundo informações da Polícia Civil, o homem é foragido do presidente estadual de Camacuã e foi encaminhado novamente ao sistema prisional. A Secretaria Estadual da Saúde deverá fazer o pagamento direto aos trabalhadores de empresa terceirizada que atuam no SAMU. Segundo o secretário adjunto Francisco Bernardi, em entrevista à Rádio Guaíba, foi obtida a autorização da Procuradoria-Geral do Estado para fazer essa negociação. A medida tem como finalidade fazer com que o serviço telefônico seja normalizado o mais rápido possível. Com salários atrasados, os telefonistas da empresa terceirizada iniciaram paralisação no início da noite de ontem. Os cidadãos brasileiros poderão ter uma carteira de identidade com um dispositivo eletrônico que contenha dados da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da Carteira Nacional de Habilitação, bem como os números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e dos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. É o que prevê o Projeto de Lei do Senado 225 de 2015, de iniciativa do senador Wilder Moraes. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.